Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo um pouco diferente Porque eu trouxe um Arrume-se Comigo pra fotos Gostei todo o passo a passo de uma maquiagem bem simples Pra vocês poderem usar em fotos, em gravação de vídeo ou algo assim E também neste vídeo, junto com esse Arrume-se Comigo Eu trouxe pra vocês dicas de cenário, de roupas, de acessórios Que vocês podem estar usando na hora de fazer as suas fotos Então, se você, assim como eu, ama fazer fotos e quer dicas de cenário De coisas legais, assim, que a gente pode criar Com o que a gente tem em casa na hora de fazer as fotos Você, com certeza, vai gostar muito desse vídeo E eu espero muito que vocês gostem Então, se você já gostou da ideia, não se esqueça de deixar seu gostei pra mim Que é muito importante, muito, muito, muito importante Se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais Principalmente no Instagram, porque eu vou postar todas essas fotos por lá pra vocês Então, me sigam lá pra eu conferir tudo, tá? E comenta aqui embaixo também Se você gosta desse tipo de vídeo Que eu quero muito saber Então, bora lá conferir todas as dicas Então, anotem aí todas as dicas que eu dei E usem na hora de fazer as suas fotos, tá bom? Então, bora pro vídeo Então, bora começar este tutorial bem simples e rapidinho Tá? Vou começar aplicando o primer Vou usar este aqui da Colortrend Vou pegar paletinho de corretivo Vou usar um pouquinho de corretivo hoje Na olheira, este aqui mais clarinho Pra iluminar Vem com esta misturinha aqui que eu adoro De corretivo de base e hidratante Que eu gosto bastante pra usar assim Fazer foto no dia a dia Não gosto de usar muita base Muito reboco não Agora eu vou vim com aquele esqueminha do pó mais claro Pra iluminar a parte dos olhos E aí eu vou vim com a esponjinha de novo E vou pegar o pó E vou colocar aqui Aí, enquanto este pó tá aqui Eu vou fazer a sobrancelha E eu vou corrigir com o meu duozinho Da Belle Angel Que vocês já conhecem Eu já tô cansada de mostrar E é bem básico Só a correção mesmo da sobrancelha Corrigi a sobrancelha, gente E eu gosto de deixar ela mais marcadinha Como é pra foto Então é melhor que ela esteja mais marcada Pra poder aparecer na foto Não é mesmo? Então por isso que tá Pode pra vocês tá parecendo que tá bem pá Mas é porque eu gosto dela mais marcadinha Pra foto mesmo Aí agora eu vou vim com o pincel de pó E vou espalhar esse pó que tá aqui embaixo Pro resto do rosto Agora Vamos pro olho Olha eu não vou fazer muita coisa não Porque eu geralmente não gosto mesmo De fazer muita coisa De passar muita Sabe? Não gosto Então o que que eu vou fazer basicamente? Vou dar só uma corzinha no olho Então eu vou vim com marrom Vou pegar esse aqui mais Pro larujado É só pra falar Ela passou uma sombrinha no côncavo Tá, gente? Olho basicamente isso, tá, gente? Muito, muito simples Muito fácil E aí agora vamos para contorno Blush Iluminação Que é a parte assim Que eu amo Amo muito Principalmente iluminação Vou fazer o contorno então Com o meu dorzinho de sobrancelha Que vocês sabem Que eu uso para contorno O tonzinho mais claro Que eu geralmente não uso na sobrancelha Então eu vou fazer o contorno Que dá muita diferença na hora da foto Se vocês quiserem Pode fazer no nariz também Eu, às vezes, eu gosto de fazer, tá, gente? Confesso Amo meu narizinho Mas Às vezes o contorninho nele cai muito bem E aí de blush Eu vou usar esse aqui Que é um tom de Eu nunca sei descrever que tom é esse Tá? Não sei Um tom de saúde Um tom de Saudável E eu gosto de blush Eu tô muito usando blush Tô bem nessa vibe Ok Blush Colou Tarará Pererê Agora vou colar os cílios Cílios é muito importante Porque faz toda a diferença Eu vou usar esse daqui, ó Então eu vou colar ele Já volto para mostrar para vocês E finalizar a maquiagem Mas cílios é muito importante Caso você não tenha cílios Vá de máscara de cílios Muita máscara de cílios Porque faz muita diferença na foto Mas aí eu vou colar os cílios E já volto Para terminarmos Esta make super elaborada E uma coisa que eu fiz Foi pegar uma sombrinha Com um brilhozinho Essa aqui, ó E passar na pálpebra Pálpebra Agora vamos para o iluminador Porque meninas Migas do meu coração A gente tem que brilhar muito Nas fotos Então Por favor Não economiza em iluminador Brilha mesmo Taca brilho na cara Porque é assim que a gente trabalha Então eu pego o meu iluminador Aqui da Mahave Que é o Beige Pérola Que eu amo E vou aplicar Sem economizar, amores Aí eu vou pegar com o dedo Vou aplicar na pontinha do nariz Que é muito importante Faz toda a diferença E aqui também E no arco do cupido Eu geralmente vou trocando Ao longo das fotos Às vezes eu quero fazer Com o batom mais escuro Ou com o batom mais claro E tudo mais A princípio eu vou usar Este nude Que é o boca da Natura Faces E aí como ele é muito nude Eu não curto muito Eu vou vim com o gloss por cima Para dar um brilhozinho As dicas que eu tenho para vocês Então eu fiz essa maquiagem agora E eu acabei de fazer várias fotos Várias selfies Com ela Para também aproveitar Então eu gosto de fazer selfie E eu gosto também de fazer as outras fotos Aí vamos às dicas Uma dica Pegue inspiração de pose De look De cenário De objetos Que vocês possam usar Nas fotos Eu tenho No No meu instagram mesmo Naquela Abinha que dá para salvar Fotos Então eu tenho Uma coleção Agora não vai dar para mostrar Porque está Sem internet Mas eu tenho uma coleção Com Algumas Ideias de fotos Então de poses De looks Que eu posso usar Nas fotos De maquiagem Então eu tenho várias fotos Selecionadas lá De inspiração Que eu vejo no instagram E quero fazer também Parecida Ou me inspirar Então É uma dica legal Você se inspirar Em fotos Em poses Em Em fotos que vocês gostem Primeiro passo Depois a maquiagem E agora Look Eu separo os meus looks Eu vou mostrar para vocês Eu separando os meus looks Quais looks eu vou usar Para fazer essas fotos hoje E sobre cenário Vocês sabem como é meu quarto Depois eu vou mostrar para vocês Um pouquinho de como é Como funciona Tem vídeo aqui no canal Já sobre como fazer fotos Eu vou deixar o link Aqui no card Mas como vocês me pediram Eu resolvi trazer essa outra opção Um pouco mais diferente Da primeira Então Eu exploro ao máximo Os cenários Que eu tenho aqui no meu quarto Porque eu sei que muitas das vezes Não dá para sair Para fazer foto na rua Eu mesmo não consigo Porque eu não tenho Quem possa tirar para mim E aonde eu mais consigo Fazer fotos mesmo É aqui no meu quarto Então eu tento explorar Ao máximo ele E fazer coisas bem legais Que eu vou mostrar para vocês Agora Depois Da nossa make pronta Eu vou procurar Os looks Acessórios também Tipo Relógio Brinco Bandana Essas coisas assim Também é bem legais De usar Nas fotos Então agora eu vou Separar os looks Que eu vou usar E vou mostrar para vocês Então eu espero Que esteja dando Para vocês verem E me ouvirem Eu vou separar agora Os looks que eu quero usar Para fazer essas fotos hoje Então Eu quero usar Essa blusa aqui Que inclusive Eu mostrei lá no vídeo De comprinha de bazar Tá? Então eu vou usar Essa blusa Vou fazer com essa vermelha Também Essa aqui E te peça para baixo Ou é um short básico Tá? Geralmente Deixa eu ver Esse São blusas Que eu vou usar Tipo Como vestidos Nas fotos Eu vou pegar Para vocês Alguns acessórios Que é legal De usar Nas fotos Caneca Copo Vocês podem usar Também o seu pincel De maquiagem Travesseira Alfada Então É muitas coisas Que vocês podem Estar usando Nas fotos Tá? Eu vou usar Copo Caneco Caneca É isso Agora Deixa eu mostrar Para vocês Gente O cenário Que eu falei Ó Eu vou fazer Aqui na minha cama Eu gosto de fazer Ali também Posso fazer Aqui Ignorei a costina Posso fazer Aqui nessa parede Aqui com o fundo Aqui também No chão Então eu Exploro Bastante O ambiente E tento usar Vários Vários locais Para poder fazer As fotos Tá? Então agora Vou trocar De roupa E bora Começar Uma coisa Que vale Lembrar Também Na hora De fazer Fotos É a questão De ângulo É uma coisa Que você Tem que Trabalhar Digamos Assim Você vai Para frente Do espelho E vai Qual O seu Melhor Angulo Qual Lado Fica Melhor A sua Foto Então é Algo Que tem Que ser Entre você O espelho Ou você E a câmera Eu consigo Criar Poses Diferentes E tal Porque eu já Tenho Uma experiência Com isso Já é algo Que eu acho Que eu acho Que tá No meu Sangue Porque Para mim É muito Natural Muito fácil E é algo Que eu gosto Muito Então vocês Tem que Trabalhar Isso aí Descobrir Qual Lado Fica Melhor Qual Seu Melhor Angulo Na hora De fazer Uma foto Então não é Uma Mágica Que eu vou Dar Receita Para vocês Vocês vão Conseguir É algo Que tem Que ser Trabalhado E treinado Também Vocês tem Que treinar Bastante Ou Da frente Do espelho Ou com Uma câmera Mesmo Para Descobrir Seus Ângulos Seus Trejeitos E tudo Mais Gente Para essas fotos Agora Eu estou Aqui No corredor Aqui é o Corredor E aí eu coloquei Um banco Aqui E vou fazer Nesse fundo Aqui da Porta Que eu acho Que vai ficar Bem legal Uma flor Novinha Você Ela Uma flor Uma flor Para vocês Verem um pouquinho De como funciona Como eu disse Não é mágica Vocês não vão Aprender Do dia Para a noite Isso Eu dei aqui Algumas dicas Que eu usei No começo Que me ajudaram Muito Outra coisa Que me ajudou Muito Foi o fato De eu ser Modelo Que eu aprendi Muita coisa Num curso Que eu fiz De passarela Eu também Aprendia Como fotografar E tudo mais Então É algo Que eu já Né Uma Um aprendizado Que eu já Tenho Mas Quis passar Aqui para vocês Um pouco Do que eu sei E vocês também Conseguem Fazer aí Com as diquinhas Que eu dei Como eu disse Treinar na frente Do espelho Treinar com o celular Treinar na frente Da câmera Pedir para o seu amigo Ou para alguém Tirar umas fotos Para você Para você Poder Descobrir Qual o seu melhor Ângulo Qual a melhor Forma que ficam As suas fotos Então foi esse o vídeo Gente Eu espero Espero muito Que vocês tenham gostado Como eu disse Comenta aqui O que vocês acharam Do vídeo Se vocês também Gostam de fazer fotos Que eu quero muito saber Tá bom Então se você gostou Não esquece Mais uma vez De deixar o seu gostei De se inscrever E de me seguir Em todas as redes sociais É isso Um beijo E tchau E tchau